E olha gente, nessa semana em que se comemora o Dia das Mães, os cemitérios de Prudente estão abertos para visitantes com horário estendido. Tem uma mudança no horário. Vamos voltar a falar com o repórter Rubens Nakato para explicar certinho como é que está o horário do Nakato nessa semana. Conta pra gente. Pois é, Casa Grande, horário estendido vai das 7 da manhã até as 6 da tarde. O pessoal pode fazer a visitação durante todos esses dias, inclusive no domingo que é Dia das Mães. Mas olha, a principal recomendação da administração dos cemitérios é para que as pessoas não se aglomerem no domingo e prefiram vir já antecipadamente fazer essas visitas. Isso tudo para evitar aglomeração no domingo. Outra recomendação também que a prefeitura fez às pessoas que têm entes queridos, as mães, avós, enfim, enterradas aqui nos cemitérios de Prudente, é para que tragam flores. Por exemplo, se for optar por fazer a homenagem com flores, optem pelas flores naturais. Caso a pessoa venha trazer aquele vazinho com a flor artificial, que seja o vazinho furado, isso tudo para evitar que possa acumular água, evitando assim a proliferação do mosquito da dengue. Olha, os cemitérios aqui em Prudente, tanto aqui o São João Batista, onde a gente está, quanto o Campal estarão funcionando nesse horário estendido. O horário final costuma ser às 5 da tarde e também diferentemente do ano passado, porque por conta das restrições da pandemia, da quarentena, enfim, do Plano São Paulo, os cemitérios ficaram fechados aqui em Prudente, ano passado, este ano então nessa fase de transição, cemitérios permitindo a visitação. Outra recomendação que a administração dos cemitérios fez aqui em Prudente é que esta semana não está autorizada a realização de obras, por exemplo, nos jazigos. Somente está permitida a limpeza dos locais aqui para essas homenagens, então, os cemitérios ficando abertos aqui em Presidente Prudente. E claro, né, seguindo todos os protocolos sanitários ali de prevenção, como o uso da máscara, distanciamento social e também a higienização das mãos, para poder visitar e fazer a homenagem tranquilamente e com segurança. Casa Grande. É isso que é importante, segurança, né, sempre em primeiro lugar. Obrigado, Nakato, pelas informações.